Fala, fala galera! Canal G nos chegando com um projeto diferenciado, inovador, já dando o que falar porque o seu lançamento está se aproximando, é isso mesmo! Olha só, dia 5 do 3, galera! Show de bola, 19 horas, liquidez inicial, 20k dólar. Like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assinam o nosso próximo conteúdo, é da Ranger Bet que eu estou falando, vocês já receberão na íntegra uma notificação para acompanhar tudo deste projetaço, um dos mais comentados, hein? Começando a semana, galera, com força total em relação a ser destaque em muitos grupos, redes sociais. Ranger Bet, anote este nome porque eu falo para vocês, o canal Gênios está antecipando as informações como sempre. Lembrando que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo, claro, não recomendativo, nós estamos aqui para compartilhar com vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos, como eu costumo chamar. Podem olhar ao lado aí, nós estamos em mais de 500 grupos no Telegram, juntando ali todos os nossos perfis, ok? Eu peguei o link deles, coloquei na descrição. Grande lançamento, galera, isso mesmo, tá? Amanhã, dia 5 do 3, às 19 horas, BR 10 UTC, ok? Olha só que bacana. Entrem aqui agora, enquanto vocês estão me ouvindo, para vocês acompanharem todas as informações. Tem o Insta deles também, ó, falando do Lauch, né? Dia 5 amanhã. O Instagram deles está bombástico também. Tem aqui o Twitter, galera, Ranger Bet, projetaço. Tem várias redes sociais, na verdade, ó. Tem aqui o link, né? Que reúne aí todos os links do projeto, tá? Então, muito top aí, projetaço, né? Usei o Google Chrome Tradutor para traduzir o site para vocês e eu vou falar um pouquinho desse projeto. Está sendo muito comentado. Lançamento, liquidez fortíssima, né, galera? Inicial, 20k dólares. Olha só que bacana. Lançamento aí diferenciado. Vocês já viram, né? Um projeto aí que conta com o mercado. Se você pegar o mercado para que esse projeto é voltado, é um mercado que movimenta altíssimas cifras. E Ranger Bet muito bem estruturado. Ranger Bet Metaverse. Olha só, né? O próprio nome já diz tudo. Vocês vão ver, galera, projetaço diferenciado. Todos os links na descrição, tá? Ó, este é o site. Eu usei o Google Chrome Tradutor para traduzir para vocês para trazer aqui uma apresentação rápida nesse primeiro vídeo nosso, tá, galera? Então, anotem aí, ó, essa data, né, esse horário, às 19h, BR, 10h, UTC, tá? Ó, Ranger Bet revolucionando os jogos online com a tecnologia blockchain e o próprio metaverso. Olha que legal aí, reunindo duas tendências, né? Mundial, a Ranger Bet, que é os jogos online e também a blockchain, né? E o metaverso. Na verdade, são três, né, galera? Top demais, ó. Um projeto de vanguarda criado aí para redefinir os cenários dos jogos e apócrifos online por meio do poder da block, tá, galera? No coração do ecossistema inovador está o metaverso único, que será aí uma verdadeira cidade de Vegas, ó. O paraíso para os jogadores. O white paper está aqui, eu vou passar lá daqui a pouco o famoso papel branco do projeto, onde eles colocam todas as informações. Aqui está falando um pouquinho do meta, ó. Bem-vindo ao futuro do entendimento online com o metaverso inovador Ranger Bet, com o lançamento previsto aí para o segundo e-mestre. Já falei a data para vocês, né? Amanhã, no coração deste reino digital... Ah, tá, aqui está falando do lançamento do metaverso. É verdade, galera. Está aí, né? Olha só. No coração deste reino digital está a cidade vibrante e eletrizante de Vegas, galera. Top, hein? Falando do metaverso, já com previsões aí, né? Então, muito top. Embarque em uma jornada de inovação e entusiasmo com Ranger Bet, enquanto revelamos o roteiro, ó. Primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto trimestre e mais white paper aí para vocês. Está aqui, ó. O token, né? O tokenics. Ó, que legal. Carteira sexo. Tem uma parte, né? Clique para ganhar. Olha só que legal. Aerodrop titulares e liquidez, tá? Então, está todo o dividendo aí do projeto. Top demais. Eu também traduzi o white paper, tá, galera? É um white paper muito completo, um projeto muito bem estruturado, um projeto muito funcional, não é verdade? E projetos funcionais, a tendência gráfica é muito boa, né? São tendências. E, galera, olha só que bacana, tá? Então, aqui você tem a introdução ao ecossistema Ranger Bet, ó. Aí está falando tudo, tá? Eu já fiz um resumão para vocês através do site, ó. E aí, eles falando de todos os objetivos do projeto, aonde querem chegar, na verdade, aonde eles querem chegar. O grande lançamento marcado já para amanhã, ó. Sinergia entre cripto e jogos online, mais metaverso, né? Então, são três aí direções muito top. E aí tem tudo, galera, ó. Dá para vocês pegarem isso aqui na íntegra e esmiuçarem, tá? Aqui está falando do metaverso. Eu achei bacana demais, tá, galera? Essa questão de meta, a galera está usando muito, né? Para fazer reuniões, bate-papo, interações. Então, assim, é uma tendência muito forte. E também, se você puxar aí as cifras, né? Que movimentam o mercado de jogos online, vocês vão ver quanto movimenta por dia, né? Não é nem questão de mês, muito menos ano, né? Então, é por dia. Então, assim, a Ranger Bet diferenciada aí, projetaço muito top, ó. Aqui está falando um pouquinho dos stakes e tal, né? Ó, stake, vai ter a plataforma, né? Então, além de possíveis projeções gráficas, o projeto traz também stake, né? Então, além de funcionalidades, você, além de poder aí ganhar com projeções dentro do gráfico, você vai ter a opção também de multiplicar os seus tokens, tá? Aqui está falando um pouquinho da plataforma de apostas, olha só que legal. Tem os NFTs também de renda passiva, olha que top, pessoal. Projeto muito completo e eu vou falar, tá? O Canal Gênios, vocês viram lá, está aí muitos grupos, né? No Telegram, a gente conhece muitos projetos. Eu não encontrei nessa área, tá? Nesse mercado que o Ranger Bet é voltado, nenhum projeto que agrega tudo isso, tá? Então, é um projeto muito top, muito bem estruturado. E o Canal Gênios gosta de trazer bons projetos pra vocês, ó. Lançamento de assim, já falei pra vocês. Aqui está falando um pouquinho do token, ó. Limitado aí a 100 milhões, tá? O seu supply. Tem o imposto, né? De 8% sobre as transações, tanto na compra quanto na venda. E isso alimenta ainda mais, né? O ecossistema que vai, ó. 1% ali vai pra liquidez. E aqui tem toda a distribuição pra vocês verem, tá, pessoal? Tá muito legal, ó. Falando também que o projeto é voltado para a comunidade, tá? Isso eu achei extremamente importante, tá? E aqui está a distribuição, né, de tudo aí, de todo esse supply. Ó, que legal. Tem um roteiro aqui que nós já mostramos pra vocês. Tem um marketing muito forte, eu vi aqui, né? Tem um marketing muito forte em andamento, tá? Isso é bem legal também, que eu queria falar pra vocês aí. Muito top, um marketing muito forte em andamento. E olha só que legal, tá, pessoal? O projeto aí contém um cassino, né? E 20% do lucro mensal, né, líquido, será comprado diretamente no gráfico, tá? Então a gente acabou de mostrar aqui o token pra vocês, né? Tem mais essa função aí, mais essa utilidade. 20% do lucro do cassino vai ser, do lucro líquido, né? Vai ser comprado diretamente no gráfico. Ou seja, não fica dependente só da entrada de holders, né? Pra crescer o gráfico. E sim, a funcionalidade faz esse ecossistema girar cada vez mais rápido. E falando de marketing, só pra concluir o raciocínio, tem um marketing muito forte e intenso aí com mais de 100 vídeos, tá? Em 5 dias. Muitos youtubers falando. Tem 50 callers, 5 chillers de Telegram com várias amas em canais de Telegram divulgando o projeto. Então um projeto bem forte, tá, pessoal? Diferenciado. Tem aí também Staking, que eu já comentei, né? Tem Ranger Hassi, tem o Cassino, tem o Metaverse, tem o Betting Plataforma, tem o Click2Ear NFT Game, muitas variedades aí neste projeto. E o Token de Governança também, né? Então bem bacana. Ó, Corrida de Rangers. Pessoal, top, viu? Projetaço. Vamos ficar de olho, tá? Esse foi nosso primeiro vídeo. Não vou detalhar mais aqui pra vocês, senão fica muito extenso. Mas eu tô antecipando as informações pra vocês, porque você já está ouvindo falar, e com certeza você vai ouvir falar muito, de Ranger Bet. Claro que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo e não recomendativo, eu vou lá. Eu vou lá pro grupo deles do Telegram, vou acompanhar o lançamento na íntegra. Um grande mega abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo. Ranger Bet, claro que é informativo e não recomendativo, aqui no Canal Gênesis, galera. Valeu, hein? Abraço.